Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Como combater o desmonte das políticas públicas promovido pelo governo neste ano de eleições? Este foi o desafio colocado no debate realizado pela Ação Educativa no centro de São Paulo. Essas políticas econômicas de austeridade que na verdade são escolhas governamentais. Traz essa ideia de que a gente tem que fazer um grande sacrifício, de que a economia do Estado é como a economia doméstica. E o que a gente na verdade tem que começar a olhar é de um outro lugar. É no lugar do Estado como aquele que promove políticas públicas, que promove direitos sociais. E para isso a gente precisa de investimento. O eixo central da terceira edição da Semana de Formação em Direitos Humanos e Educação Popular deste ano são as alternativas para a retomada dos direitos sociais e trabalhistas atacados pelo governo Temer. Existem muitas iniciativas importantes buscando aglutinar as forças de resistência, estimular rodas de conversa em todo o país, estimular ações junto à população. Música Estreitar o contato entre movimentos e projetos de comunicação popular com um público pouco acostumado a esses produtos. Esse é o objetivo do segundo festival de comunicação sindical e popular que ocorre no Rio de Janeiro. Para a gente é muito importante, principalmente por conta de toda essa difícil conjuntura, criar novos espaços de diálogo com a população para disputar de fato esse projeto cultural, um novo projeto de sociedade, seja mais justo, mais igualitário, fazer frente a todo esse autoritarismo que a gente vive nesse momento. Oportunidade para conhecer iniciativas que oferecem um contraponto ao discurso da grande mídia. O nosso público-alvo é justamente organizar camponeses, indígenas e quilombolas. Cada edição que o jornal publica, depois a gente retorna para conversar com os companheiros e companheiras o que eles acharam do jornal. As críticas que eles tiveram podem fazer o que eles quiserem, inclusive, fazendo crítica ajuda a melhorar essa comunicação. E dizendo além do mais a importância política do jornal. Música O policial militar reformado Alain de Moraes Nogueira, conhecido como Cachorro Louco, foi preso junto com o ex-bombeiro Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, pelo assassinato de dois homens na cidade de Guapimirim, a mando de Orlando da Curicica. Eles mataram as duas vítimas lá, na cidade de Guapimirim, e o Orlando determinou que os corpos fossem jogados longe da área dele. O Orlando desconfiava que eles teriam preparado um golpe de estado, teriam traído o Orlando. Ele, inclusive, após a morte dos dois, começou a gritar, falando que aquilo era o que acontecia com quem o traía. De acordo com o delegado, a informação sobre o envolvimento de Alain nesses assassinatos surgiu da mesma testemunha que o acusa de ser um dos ocupantes do carro de onde surgiram os tiros contra Marielle Franco e Anderson Gomes. As investigações da execução de Marielle, no entanto, seguem em segredo de justiça. Segundo essa mesma testemunha, eles participavam da organização criminosa, participam até os dias atuais, e teriam integrado a morte, teriam feito parte do grupo que executou a Marielle. De que forma essa participação se deu, eu não posso afirmar, porque a investigação, como eu já disse, a investigação da Marielle não está sob minha responsabilidade. A única coisa que eu sei é que ela afirmou isso. Agora, se estavam dentro do carro, se estavam fora, se seguiram a Marielle, tudo isso está sob investigação de responsabilidade do doutor Giniton, titular aqui da DH Capital, e uma investigação sob sigilo, sobre a qual eu não posso me manifestar. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com. Lagoatv.com